E aí galera de boa então pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo estou aqui uma guilde ozinha tá onde pegamos a guilde aí oxitocina do meu amigo aí ricardo salve salve para o ricardo e toda a guilde e oxitocina tá galera vamos já aquela velha gravada aqui pessoal gosta de vídeo de sejam gvg essas paradas aí se você é um desse já deixa seu like não esquece só lá que inscrição é sempre muito bem-vindo você me ajuda bastante e já se você conhece o pessoal do citocina já compartilha com eles aí pra gente ver aí esses ataques aí na guilde tranquilo então vamos lá sem muita enrolação vou mostrar aqui rapidinho para você a def do pessoal esse aqui é sine qua non sine qua non tá aqui tem o alisson dantas temos aqui o de selva interessantinha a temos aqui o rendam ti bacana jefe bacana bonita cheio da asa muito bonito deve assim a cora online temos aqui o leviathan jbg bacana ldzinho pá eslobrou massa shark wolf ou é tubarão ou é lobo porra aí meu amigo ricardo seu bumbum é meu meu filho vai escapar não tenho certeza tem minoras o que night vai ter que botar negócio mais básico sem muita né muito frufru muitas paradas o bob lee bacana aqui todo mundo aceso ld pá massa o aqui usar o silvertrol azacron o monkey o almente tem bastante gente tá galera temos aqui o discaciate o caos beck a bios arden e por último tem um não o que na e agora sim por último temos aqui o seite então vamos lá vamos escolher aqui um pessoal aqui pra gente atacar tá a primeiro aqui a gente já vai logo no ricardo como eu falei seu bumbum é meu você não vai escapar de forma alguma então vamos lá que primeira def aqui a gente pode com vamos colocar aqui uma franzinha mil grau vai ser o foco dela a podemos colocar aqui uma seara searazinha mil grau pá e por último podemos colocar aqui uma laca tá uma laca tá assim não e não vejam a sincronia e não não se a tem um muito essa sincronia da seara com uma laca certo porque o não tem a plantar desse modelo e a seara tá desse modelo aí tranquilo aqui embaixo a gente vai como a vamos escolher aqui um foco pra essa pra essa lore a gente pode colocar aqui deixa eu ver a máquina meu amigo um ld mais roubado dos roubados já vê se aparece aqui não esse não cadê ela ok alexandra o gode dos gode claro depois a gente pode como vamos colocar aqui um a lena e por último a gente pode colocar o macaco o macaco não tá de 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 vamos assim não sei vamos assim vamos assim pra brincar mesmo ah temos aqui a lúcia tá temos aí a alexandra alexandra gode dos gode melhor nato five que vocês já viram e por último aí temos a elena então vamos lá essa debaixo aí tá mais pra uma brincadeirazinha mesmo tá a bichinha vai focar a outra ali se ela der o death break o theo dar uns proczinhos vai matar ela mas vamos lá vamos lá vai ou não ok primeira death aqui começamos primeiro a seara já veio em seguida acertou a bomba na miho será que mata? é provável xiaomi ho bem aberto aí a death duas bombinhas pá puxou aqui já tenta um death break aqui nela pra seara conseguir dar uma pancadinha ali pra dar uma inteira ok pancadinha da seara se limpou tava cagada a gente consegue ir aqui nele mas errou pinho iishu maria e agora? vai ser arar salva nós ok previsto já curinha a gente já faz como opa outra curinha aqui não pode morrer ninguém bomba Acertamos É bom que ela já não vai curar Nem vai limpar o Skogu Ah, vai com calma aí Que vai acabar comigo Fala da manhã Ok, GG, Shao E Skogu Vamos na segunda aqui Ok, ela errou o Paranauê Ah, vou tentar só um congelar Aqui, consegui Vou tentar outro Maravilha Aqui, a Helena está mais rápida do que a Alexandra Tem que estar, né? É o Death Break Ok, Death Break em 2 Maravilha, lá vem a deusa Alexandra E Glence Chaporra toda, ó Bixinha-maria É o Josh Moby Ok Bota esse Theo pra dormir, que é bem complicado Theo acordado, né? Ok Stunzinho maroto, eu vou no Unila Agora, que o Skogu de ir pra ele Maravilha Congelou Ah, não Estunou Estunou Tome de novo Como é que a gente pode ir aqui agora? Eu vou me curar Ah, maravilha, hein? Ok Foi nela Estunou Estunou Jogar aqui Ah, não Estunou Eu também não vou atacar esse Theo, hein? Não vou atacar Porque Theo acordado é um problema Agora sim a gente consegue dar um Um supapo nele Estun ali na 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 bichinha ali Cabo Death Break Mais Stun É o bando dos Cavaleiros, pai Tá brincando, né? Ah, aqui a gente já vai matar já Cretou Se gritasse, matava Ok Mas todo jeito aqui já Já acabou E GG Isso daí foi a Death do meu amigo Ricardo Como eu falei Seu bumbum é meu Então Não abro mão Tranquilo Primeira Death aí Suave A Death do Ricardo Vamos ver aqui Mais que a gente pode atacar Vou atacar esse Amarelinho aqui Que tá 3 mais 2 Vamos agora na Death do Slowbrow Essa Slowbrow aí Defesa bacana Interessante Essa segunda defesa Eu já tenho já Um ataquezinho padrão Tá, galera? Que até o momento Eu não vi ainda Uma Death dessa Pra conseguir Vencer esse meu ataque Pode acontecer Pode Mas até agora eu não vi Ah E embaixo a gente pode ir Como Eu acho que eu vou Dessa forma Aqui, cara Cadê? Cadê ela? Cadê ela? Ok Tá aí a Franzinha Mais uma vez Pra vocês A Lauren Tá até rapidinha Tá? E por último Ela é Helena Helena não pia Estelazinha Gode, certo? Aqui embaixo O pandão Tá dessa forma Fórmula pia Que droga Não fizer outra coisa Não faz não Tá dessa forma aí É Vou de ralho Tá desse modelinho Aí E a sereia Mil grau Sereiazinha Que é uma delícia Também Tá desse modelo aí Vamos lá Puff Aqui a Death Do Slowbro, né? A próxima A gente vai pra o Tai Tai Se não me engano Ok Começamos aqui Contra o Slowbro A gente vai tentar Um Death Breakzinho Aqui GG Death Break Já puxa aqui Era Porque aqui a gente já Consegue finalizar ele Puxou 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 Puxada de barra Death Break Slow Bloqueio de cura Mil grau Né cara? É Lorenzinha Mil grau Mesmo Um Criticuzinho Não consegue Mas aqui já era Aqui já Já foi Vamos pra próxima Agora Essa próxima aqui Como eu falei Até agora Eu não vi Death dessa Que consiga Me vencer Com esse ataque Mas pra tudo Pode ter a primeira vez Certo? Hum Estumzinho Ali maroto Hum Procuzinho Pá Vamos lá Opa Sem stun Sem roubar Né porra Death Break Maravilha Conseguiu aí Um danuzinho Até bom Não conseguiu Death Break NAPROC Vamos lá Hum Esse Esse regnzinho Aí é De suma importância Ok Maravilha De PROC Delícia Procuz também Filhão Não Já vai se proteger Ali NAPROC Ok Essa pedra Até que tirou Bem Ó Pedra Da Água Serena Não conseguiu Provoke No Pandão Eu vou dar Eu vou dar Um escudinho Nele Se bem que o Bichão Pode tirar Mas daí Já fica mais Difícil Ele tirar Um outro Buff Aí Tirou Buff Da cura Logo da cura Vagabundo Ok Tocou Não PROC Zinho Filhão Não quer Né Opa Matou NAKU Death Break Zinho Pá Não morre PROC A Bichiga Hum Vai lá Vanderhalho É porque o Vanderhalho Fica puxando E tem O Réginzinho Do Já foi Se embora Giane Tem um Reggae Do Panda Mais a curinha Da sereia Aí Consegue ser Suficiente A cura Só se PROCAR Realmente Muito 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 Mesmo O Skogu Fica jogando Uma pedra Que nem um Doido Aí Pode ser Que dê Uma Ruizinho Até agora Não aconteceu Né E vamos Apelar Para que não Aconteça Ok GG Aí é Que acham De tempo Aí Para Desmaiar O Skogu Pedrada Pá Ok Um Reggae Como eu tinha Dito Marculinha da sereia É bom Em linha Death Break Né Não Não Entra Impossible Ok Acabou Então Essa Foi a death Do Ex Lowbrow Certo E agora Do Leviathan Vamos lá Death Do Leviathan Primeira death Eu acho Até Um pouquinho Chata Mas como É que a gente Pode fazer Aqui A gente Vai colocar Aqui O Ramagod Cadê Ele Ramagod Ok No fim das contas Que foi nada Ramagod Um mob de água Que a gente pode levar De água Aqui Talvez ele Para dar mais HP Para o Ramagod Pode ser Pode ser E a Helena Vai chamar Atenção Do Daphnis Vai chamar Atenção Da Seara E a Helena Joga solta Vou mostrar Aqui Assim Desse jeito Está o EG Tá E desse modelo Está o Ramagod Para dar ruim Pode Mas vamos lá Em cima Nós vai como Searinha Cadê Old Times Aqui Enchata Zoom E Rina Ok A Searinha Já mostrei Para ver Para vocês Como é que Estava A minha Rinazinha E Rubinho Está desse modelo E minha Xatazum Está desse Modelito Então vamos lá Não existe Sincronia Nenhum Com Seara Com Xatazum Com porra Nenhuma Mas Dá certo Dá certo Tá Vamos lá Ok Ele já começou Consegue dar Um Dofizinho De ataque Ele meio Que se acabar Lindo a Rina Puxou O HP Da chata Zoom Ok Dá para parar A Pinin Dá Se curar aqui Ele não vai conseguir Matar a Rina Agora mesmo A Rina também Tem a curinha Eu gosto da Rina Rato Por causa disso Também Essa curinha Dela É um Salvo Também Da porra E ela Está De destroy Consegue dar Um Danuzinho Também É bacana Realmente É bacana Ripe Mulong Quem era Mulong Pou Ok Puxou Aqui Quem era Mulong Né Ele Podia ter 500 500 Buffs Que ele tirava Era tudo E ainda matava o cara Ainda que matava Não pia Ainda estunava Aí procava Já na terceira Praja Pra matar mesmo Ok Xau Pato Bombinha aqui Acerta a filha Não consegue Muito difícil Quase impossível Mas agora Ela proca Ou Será que Não Faz nada Se tivesse Deathbreak Poderia até Dar um danuzinho Ali Mas Sem Deathbreak É bem Difícil Boa Ceara Aqui Ataca Normal Cura Já tem a cura Novamente Isso daí Que eu tô dizendo Que é bom Pra caceta Que eu tô dizendo Tivemos uma vida Do vagabundo Ali Oh rapaz Esse slip Aí doeu na alma Velho Aí Ela deu slip E ainda procurou Nojento Aí ele ressuscitou E lascou Feito Que eu vou jogar A bomba Proca Seara Proca Pelo amor Deu Eu ia tentar Matar Aquele bicho Ali O bichão Ali Mas Ih Rapaz Deu errado Ai Peraí Tem que matar Ele agora Ai Velho Proca Seara Nossa Tá de brincadeira Eita Tem que matar Ele Velho Seara Pelo amor Deu E agora Pra cima De 11 Com tudo E se ele Conseguir usar O Rapaz Vai com calma Aí Deu um time Se ele Conseguir usar A skill Lá Tô lascado Ó E a bicha Proca Com vontade Vem Ok Aê Serinha Vou precisar De um Proc Agora Filha Isso Delícia Acertou A bombinha Nossa Senhora Faz Que me Pega Vamos Vamos Lá Agora Só manter Aqui Uma hora Ou outra Usa a imunidade Logo Na argentinha Da Ok Eu vou usar a imunidade Porque daí Já Ela fica Já Sem Poder tirar A bomba Né Procou Não Ok Seara Finalmente Acertou Uma bombinha Olha Seara Agora Acertou Ganhou Ege Ah Já dizer Deu errado Mas ainda Não Eu vou Pra cima Vou tentar Matar logo Essa Seara Cara É importante Matar Essa Seara É importante Realmente É importante Matar Essa Seara Se não Ela vai conseguir Lascariar Meu Bárbaro Ali Que não é Muito Interessante Né Oh Delícia Olha Filhão Quase 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 Tchau Fininha Mil Grau Dá Dá Tem Muito O que Fazer Aí Pelo Menos Dois Tunes Tá Então É Só Aqui Pau Na Basteta E Easy To Be Isso É Mais fácil Que é Outra Outra Quase Que eu Me lasco Ainda Tá Ok Pou Explosão Vai Romagode E Acabou Então Foi Isso Pessoal GVG Padrão Contra Aguido E Ocitocina Conseguimos 3 wins Contra O Riccardo Slowbro E o Leviathan Se você Gostou Pessoal Já esquecendo Foi do Like Então Senta o dedo Nessa Vai Lá Manda Seu Like Compartilha Se inscreve No Canal Falou Tamo Junto Valeu